A CIDADE DE ESCADA O Artista da Terra também Que vai fazer esse show maravilhoso aqui Júnior, você que já tem uma grande passagem aí Por várias bandas, inclusive o forró Você está homenageando a CIDADE DE ESCADA Nesses 140 anos Você que é um artista daqui da CIDADE DE ESCADA Qual é a sensação, qual é a emoção? Explica um pouco pra gente aqui, Júnior Primeiramente, queria agradecer a vocês A presença de vocês aqui Pra mim é uma satisfação muito grande Poder estar na minha cidade Homenageando essa cidade maravilhosa 140 anos e a manifestação política aqui Pra mim é uma honra poder estar cantando aqui No aniversário dessa cidade tão boa Fico satisfeito porque fui escolhido Pela Prefeitura em encerrar Eu acho que é um compromisso muito grande Eu estar podendo encerrar Esse evento tão maravilhoso aqui em ESCADA Ok, quem fecha, fecha com chave de ouro Então, Júnior, qual é a expectativa pro show aí? A galera já está quente aí Teve alguns shows aí Qual é a expectativa? O que está esperando a galera aí Que está aí pra curtir o show? Hoje a gente trouxe a nossa estrutura Tomou uma estrutura nova aí Vamos lançar também o nosso volume 12 Aqui em ESCADA Que é uma novidade A gente que agora está vindo pra Pernambuco Com a divulgação com força aí Já que a gente tem um nome muito grande Lá de Alagoas, de Sergipe, Bahia E a gente agora está explorando esse lado aqui de Pernambuco Hoje a expectativa é maravilhosa Repertório maravilhoso Músicas que vão apaixonar Essa galera maravilhosa Essa multidão que está me esperando aí fora Com as graças de Deus Ok, esse foi Júnior Ivo Grande artista da cidade de ESCADA E, tirando onda, é o Portal Moral Músicas que vão apaixonar